Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Alien Atomics? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Robicinho, então galera, hoje eu quero fazer pra vocês, eu vi esses dias eu trouxe o top 5 melhores jogos de Spider-Man aqui pra vocês no Roblox. Hoje eu trouxe pra vocês o do Ben 10, tá ligado? Que eu vi que eu nunca trouxe desse jeito, mano. Eu vou mostrar os meus melhores e galera, esse aqui vai ser um top 6, na verdade, não seria um top 5, porque os melhores servidores você vai ver aqui. E todos vão estar na descrição pra quem quiser acessar aí, eu vou deixar o nome na tela também, de tudo certinho, bonitinho e tudo mais. Vou começar primeiro aqui com o Project, galera, e vou explicar também o que cada servidor tem e o que você pode modificar e tudo mais. Tem alguns que é só PVP, tá ligado? Tipo esse aqui é só treta, só que daí eles colocaram o spawn gigantesco que acaba atrapalhando o PVP, tá ligado? Tipo aquele ali, tá vendo aquele Ultra-T? Se eu virar algum alho e tentar dar porrada nele, eu vou conseguir dar porrada nele, só que daí quando ele estiver falecendo ele vai virar humano. Quando você vira humano, você fica invencível, igual eu tô agora, tá vendo? Aí meio que destrói o sentido do jogo. Lembrando, galera, top, curte a série top 5 aqui, deixa aqui like, compartilha o vídeo com os amigos e siga no canal. Esse aqui é um 6, mas eu vou falar 5 porque fica mais bonitinho, tá ligado? E lembrando também, se tiver algum servidor que você quer recomendar pra mim, coloca nos comentários aí ou entre no Discord do canal. Esse aqui é legal, galera, porque tem customização, tá vendo? Tem bastante atualização pra ser lançada nele ainda. O começo do ano foi bombado aqui do Project, tá ligado? Aqui são todos os aliens, tá vendo aqui, ó, Diamante, Quatro Braços, Fantasmático, o Chama, o Light Show, Aquático, Upgrade, Weird Munch, LR8. Além dos outros que vai ser adicionado aqui também, tá ligado? Cada um tem uma customização diferente, você pode mudar o sistema, ó, Fusion Fall, Monochromático, Invertida e Default, que vai ser atualizado também com mais versões de skin. Esse aqui tem o sistema do Omnitrix também, ó, tá vendo? São muitos Omnitrix, tem como você mudar a cor dele, eu prefiro deixar mais a cor padrãozão, ó, Protótipo, Recalibrado, Ultimate, Perfect, Futuro, Biomitrix, Pixeltricks, Minitrix, Zoomitrix, Modificado, Protótipo, Modificado, Recalibrado e o 5W, tá ligado? Que é bem legalzinho, mas eu prefiro ficar com o Team Matrix, mesmo que é meio bolarizado. Aqui aparece o B, do Brigade, do Brigade, do Brigade, lá do direito aparece uma descrição do que eu tô falando pra vocês e vamos voltar aqui, ó. Tem duas páginas aqui, o AP fica lá de esquerdo, tá vendo? Tem duas páginas, essa aqui é a primeira, falta dois aliens que ainda, que eles já tem, só que a gente tá esperando fazer a animação pra conseguir adicionar aqui, tá vendo? Aqui também tem o sistema de holograma, ó, deixa eu sair daqui desse pau, que acaba a invencibilidade, eu consigo mostrar melhor pra vocês aqui, ó, tá vendo? Tem o sistema de holograma, ó, diamante, o XLR8, ó, fantasmático, fantasmático, ali, fantasmático, o chama, ficou bem legal esse holograma, ó, aqui parece o besta, ó, upgrade, o quarto braço e aquático. Além do Light Show, que seria o do outro lado, né? Aqui, ó, tá vendo? Do outro lado seria esse aqui, ó. Ficou legal, mano, o Light Show, né? E pra você virar, é só clicar nele que você vira de qualquer jeito, ó. Vira um Light Show pra mostrar pra vocês, ó. O meu tá branquinho, porque, na verdade, a cor padrão dele é esse aqui. Cada um desses aqui são três poderes, galera, o meu tem um machado bolado, uma sniper e a proteção. Isso aqui é uma proteção se alguém tá me acertado, tá ligado? O R aqui seria um tiro, se acerta os outros Arlen, e o E seria uma machadada bolada, se consegue acertar aqui também, ó, tá vendo? Ó, batendo o chama ali e fez ele dormir. Foi ele que meio que capotou, tá ligado? Esse primeiro aqui é o Project, vamos pro próximo. Em questão de Aliens, galera, esse aqui é o mais completo, tá ligado? Porque tem muito Alien, é um sistema de PvP também, tá ligado? Tem um sistema de Rank aqui na direita, ó. Então que você matou, ele meio que vai acumulando, conforme você vai matando a galera. Aqui tem o sistema de atualizações. Aqui tem o Dono, e vamos clicar aqui, ó. São todos os Omnitrix possíveis. Vou pegar aqui um do Reboot e mostrar pra vocês, ó. Até as versões mais atualizadas do Reboot, ó. Tem as versões Omni-Kicks, a Omni-Naut, tem as Ultimates, tem as Supremas boladas, tá ligado? As Omni-Naut aqui. Tem até o Waybig aqui do próprio Reboot, que lançou do filme, ó, que da hora, tá vendo aqui? É bem polarizado, mano. Esse aqui é um server que eu curto pra caramba. É pra entrar só pra dar aquele PvPzinho. No último atualização, ele foi nerfado, tá ligado? Eu consigo pegar o carro com o Waybig? Consigo. Eu tô no banco de trás. Aí. Calma aí. Liga aqui. Bora. Oxe, o Waybig eu consegui... Eita, minha roda bugou ali, conforme eu entrei com o Waybig, a bola ficou... A roda ficou na frente ali. Que daideira, tá vendo? Oxe, por que você acha que tá vazio? Ah, o server tá meio cheinho, mas a galera tá no spawn ainda, escolhendo os Aliens. Eu só queria mostrar isso aqui pra vocês. Aqui, ó, tá vendo? O Bem-Hom-Universe. Aqui. Tem muito Aliens. Acho que... Eu não sei se esse aqui... Mas eu acho que... Mas é... Eu tô no meio termo, tá ligado? Não sei se esse aqui tem todos os Aliens. Ó. Tem alguns que ele... As últimas atualizações também, ele começou. Eu só adiciono alguns Aliens de fã. Que seria esses... Acho que seria daqui. Do 10k. Aqui, galera. Tá vendo? Esse transmutor. Terrorstar aqui. Fungi. Brain Drain. Hipopótamas aqui. Shell Red. Sandbox. Snake Pix. Esse aqui são de fã, tá ligado? Os caras que criaram aqui. Que foi adicionado aqui no... No Fight Game. Eu gosto de server, mano. Pra PVP é legalzinho. Vamo pro bro. Aí, galera. Entrando aqui no Hero Time. Galera, a maioria das pessoas não gosta muito do Ben 10 Reboot, tá ligado? Mas esse jogo aqui tem muita coisa a fazer e é muito da hora. Eu vou fazer um resumão pra vocês aqui, ó. Aquele ali é o minigame do Vilgax. Eu não gosto. Eu odeio aquele minigame. Prefiri que não tivesse. Esse aqui é aquele lá que você tem que atirar nos drones. É legalzinho até. Esse aqui é tipo uma gincana que você tem que fazer. Né? Aquele de trás ali é do Insectoid. Eu fiz, eu acho, umas 5 vezes só. É meio que... Como é repetitivo, você faz... Você tem que voar e desviar das bombas, tá ligado? E levar uma bomba pra destruir o cara lá. Esse aqui do CLR8 é legal. Eu curto pra caramba. Aquele de trás ali foi uma das últimas atualizações que foi adicionado. Que seria o do Capture the Flag. Né? Que você pega a bandeira e tem que trazer. Esse aqui de Parkour é muito da hora. É o meu... Na hora de... De todos esses daqui, galera. Eu prefiro mais esse aqui do Parkour, tá ligado? O Parkour. O do Capture the Flag. E o do CLR8. São os mais legaisinhos daqui, mano. Mas o de Parkour é mais legal. Esse aqui de... Esse campinho de futebol foi adicionado em algumas atualizações atrás. Tá ligado? A maioria fica aqui... Fica todo moscando aqui. Mas fica legal pra fazer uma... Jogar uma bolinha aqui, ó. Ó. Eu tô... Aqui são os aliens, né? Ó. Tem diamante. Tem o Omninaut aqui do Jetray. Que foi por causa da comemoração do filme. Né? Tem o Chama. Nós temos o Quatro Braços. O Shock Rock. O L-8. Sectoid. Ah... Ernomossauron. Um insectoide que se baixa aqui, na verdade. Esqueci o L-8. E o Hatch. Aí eu posso tirar um aqui, ó. Pra mostrar, ó. Tá vendo? Upgrade. Veio da última atualização. Né? Junto com a atualização do Jovens Titãs. Enxurrada aqui. Espoa Selvagem. E embala de canhão. Esses aqui são os outros aliens que você pode incrementar aqui. E você pode virar qualquer um pra jogar uma bolinha aqui, ó. Tá vendo? Todos eles andam um pouco esquisitos, galera. Tá ligado? Ó. A última atualização que nós fizemos aqui foi dia 14. Que veio tirando, na verdade, o sistema do Jovens Titãs aqui. Ó como eu sou ruim. Sozinho aqui. Eu tô perdendo ainda. Prefiro pegar um T-8 aqui. Você consegue correr e desviar todos esses negócios aqui. Mas assim fica complicado. Mas eu só queria mostrar pra vocês. Eu gosto de servir aqui, galera. Em questão de... De coisa pra fazer. Isso aqui é o que tem mais coisa pra fazer, tá ligado? Por isso que eu vou deixar aí no topzinho aí. Pra vocês verem no top. Pra vocês entrarem e jogarem. E é o que tem mais pessoa, na verdade, né? Como é mais divertido, tem mais pessoa. No meu top 6 aqui, galera. Melhores servidores. Não poderia faltar o RF Allen. Tem dois RF Allen. Tem esse RF Allen e o Alpha RF Allen. Que seria um sistema de RPG. No RPG tem mais coisa que você fazer, tá ligado? Só que as coisas que tem que fazer no RPG é muito chata. Sim, é muito chata, mano. Você ficar destruindo o mesmo drone. Esperando a boa vontade dele respawnar. Isso aí é muito chato. Por isso que eu prefiro mais esse daqui. Porque esse aqui tem mais aliens, mano. Olha esse aqui, tá vendo? Tem páginas e páginas. Deixa eu ver quantas páginas aqui são. São sete páginas de aliens, tá ligado? No outro lado, acho que são só os classiqueira. São uns nove, eu acho. Nove, dez aliens e acabou, tá ligado? Lá e aqui são mais, ó. Aqui tem o Vilgex. O Vilgex tá bugado ainda? Não, o Vilgex tá bugado não, ó. Tem o Vilgex, né? Como você pode ver aqui. Sempre buga andando. Tem o Kevin. Que é difícil você ver em outro servidor, ó. Aqui o Kevin. Pra menos desse jeito, perfeitinho, assim, é difícil. O Kevin. Aí depois desse. Jack O'Lanta é especial. Tem o Pennywise aqui. O Valen-X. Ó que doideira. O Valen-X. Que é bem legal, tá vendo? Deixa eu ver qual que era pra voar mesmo. É o F. É o F e o E, ele teleporta, né? Não, peraí. O R teleporta? Não, o R teleporta. Ó. Eu aperto o R aqui, ó. Depende de pra onde eu tô mirando, ele vai subir, tá vendo? O Alien-X é muito da hora. Além de todos os outros aliens, né? Tem o E-Big. Só que o E-Big tá bugado, então eu não prefiro pegar. Ó, o Pennywise aqui. Como um alien, ficou perfeito nesse jogo. Ó a carinha. Chega mais perto, vocês verem. Tá bexiga, você tá tendo o olho do Pennywise. Olha que louco, mano. É um dos melhores, mano. Ó. Deixa eu levantar aqui. E ele faz uma dancinha ainda, pra vocês verem. Vamos pro próximo. Aí, galera, entramos aqui no Cosmic Shows. Cara, aqui é um que eu culto pra caramba também. Que eu tô esperando que lance umas atualizações nesse ano aqui. Que vai ficar da hora. Vamos lá. Primeiro de tudo aqui. Você aperta o M. Ele tem o celularzinho, né? Aí tem aqui a customização. Aqui tem a customização de cor do Omnitrix. Aqui tem a customização dos aliens, né? Que você vai... Você tem que comprar os aliens, na verdade. Pra você liberar as novas skins, ó. Tem a skin pra caramba aqui, né? Nas últimas veio até esse aqui de Natal, que é muito legal. Eu prefiro mais esse grandão aqui. Ou esse estilo caveira do Upgrade aqui, tá vendo? Fantasmático. Quatro braços. O mais legal é esse barrigudão. O Gorvan. Porque daí ele consegue derrotar os outros mais fácil. Aí tem as formas do Celery 8 aqui. Esse aqui é do Rudolph. Né? Dos diamantes também. Essa roupinha verde aqui de astronauta. Fica muito legal no diamante. Só não peguei aquela última ali do besta, né? Tem todos os Omnitrix. São seis no total, tá vendo? Tem alguns que você tem que achar. Os outros que você tem que comprar os Omnitrix, ó. Olha que louco. Tem esse aqui, que é do outro servidor. Mais esse aqui do Light Show, tá vendo? Watching. Que é bem legal. Eu prefiro mais esse aqui, mano. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. É, na verdade tá assim. É tipo uma manopla do infinito aqui do Thanos aqui. Na versão bem 10, tá ligado? Ficou bem legal aqui. Além disso que tem o sistema de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Aqui. Tem um sistema aqui de pontos, né? Você vai derrotando os monstros, vai ganhando pontos. Com esses pontos, você consegue comprar tudo aqui. Os novos Ownitrix, Skins e só felicidade. E além das três lojinhas que tem aqui, um em cada canto. Tem uma ali embaixo da montanha. Tem uma ali no barco. E a outra lá na cidade. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu apertar... Era, se eu apertar um, na verdade, eu virava meio que o CLR8 ali. Mas deixa eu dar uma corridinha. Ah, descongelou o negócio que eu acolvi. É porque tinha saído do evento de Natal, né? Aqui é a cidade, galera. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês bem rapidão aqui. A cidadezinha. Tem umas lojinhas ali que eu acho que mais pra frente vai se adicionar algumas coisas aqui. Vai ficar legal. Né? Aqui, ó. Cidade tá aí que ficou grande, mano. Olha o tamanho da cidade. Acho que travou o HL. Eu gosto desse aqui. Esse aqui é mais no estilo PVP também, tá ligado? Igual dos outros. Mas tem coisa a mais que você tem que fazer PVP. Derrotar os mobs, fantasmáticos, quatro braços. Se você ganhar os pontos, nos pontos você compra aliens. E skins, né? O meu aqui já tem tudo liberado, mas eu só queria mostrar pra vocês isso aqui. Agora vamos pro último servidor desse top 6 melhores servidores aqui. Aí, galera. Entrei aqui no Cosmic Storm. Cara, eu gosto muito de servidor aqui, tá ligado? É o mesmo sistema do outro, tá ligado? Você tem que fazer as questzinhas pra liberar novos aliens, mini tricks e tudo mais. Fica bem legal. Oxe, tocou uma música muito louca aqui. As questzinhas ficam ali no spawn, tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês, né? Eu já comecei a andar aqui pra cá porque eu já ia mostrar pra cá. Mas deixa eu dar uma chegada ali. Eu tenho dois... Tem como você comprar o seu sistema de voo aqui também, que é bem legal. As questzinhas tá aqui. Você vai no menu principal, ó. Aqui você clica. Vai abrir isso aqui. Você vê capítulo 1. Tá vendo? São todas as questzinhas que tem. No total são 46. Cada um libera ou o alien ou você vai ganhar dinheiro ou você vai ganhar skin do próprio alien, tá ligado? Deixa eu ver aqui. O F, se ele aperta pra ver os aliens aqui, ó. Ó, chama. Tem bastante até. The Worms, Wild Mutch aqui. Depende da skin que você pegar. Cannon Bolt, o Ball Evil, o Toy Pick, o Diamante, esse Bug Bomb, o Big Chew, o Arcatruta e volta pro chama. Deixa eu apertar aqui o F de novo. Vou apertar o M aqui. Aqui são as configurações que você pode fazer, tá vendo? Eu vou customização. Eu quero mostrar lá pra vocês. Aqui meio que ele abre o celularzinho, tá vendo? Pra mostrar, ó. Aí você vem aqui. Customização de aliens. Aí vai carregar essa parte de baixo aqui, ó. O chama, tá vendo? Isso aqui. Isso aqui são alguns packs que você pode comprar. Tá vendo? Tem default, o SICK pack, o Albedo, o Warzone e o Mad Ben. Que eu acho bem da hora, tá vendo? Só que o meu tá verde aqui. Acabou, deixou o laranja. Aí tem o Cromatic, só o Fuxo Cromatic que eu não comprei, tá ligado? Como já tudo eu comprei. Aí o The Wormish aqui, tá vendo? Nosso packzinho embolado. Alguns aqui você consegue liberar fazendo quest, tá ligado? Alguns você tem que comprar. Mas é bem legal o servidor, tá vendo? Ó, esse aqui ficou legal. Parece uma versão do Besta Nadador. Balo de canhão. Tá vendo? Prefiro mais a versão dele, Mad Ben. O Ball Evil aqui também, ó. Caveirinha, pá. Toy Pick, ó. Essa vermelha aqui eu acho mais legal. Fica parecendo o Albedo. Ó, o Diamante. Tá vendo aqui, pá. Bug Bomb. Tem a versão dele, a branca. Big Chilts. Só tem a dele, a Chromática. O Arca Truta. Né? Isso aqui são customização. E aqui tem como você mudar, ó. A cor do Minitrix. Além de que tem a roletinha ainda, né? Deixa eu ver. Qual que é o do meio? Não. Pra saber qual que é a cor do meio. Isso aqui fica assim. Pronto, deixa assim. Eu não sei se mudou o Alien lá. Deixa eu ver. Não mudou. É, depende da cor que você mudar. A verde ali vai mudar. A customização. O hoverboard. Né? Eu tenho a nuvem e esse aqui. Que eu posso mudar a cor também. E aqui é a Color Spin. Que você vai... Você gasta o Robux pra fazer um Spin pra trocar de cor, tá ligado? Mas é bem legal, galera. Mas isso eu queria mostrar pra vocês. Nossa, Deus. Deu 17 minutos de vídeo. Esse aqui é o meu top 6 melhores servidores aqui de Ben 10 no nosso Roblox. Todos eles vão estar na descrição aí. Então é isso. Curtiu, check it, like. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Seja no canal. Valeu.